Em posicionamento em campo, Hugo Eduardo, o Lincoln falou o que ele prefere, mas está disponível para o que o Pesolano quiser fazer na equipe. Tá. Tá? Vamos ouvir. A preferência é jogar centralizado. Hoje no treino eu joguei como 9 e um pouco mais recuado também, mas eu consigo fazer o lado, jogar aberto. Eu estou para ajudar o Cruzeiro no que ele precisar, eu vou estar à disposição. O Lincoln centralizado, eu acho que ele deve atuar melhor nesse sentido, porque, veja bem, Bebel, o Jajá já está fazendo a transição, né, o Léo Paes também fazendo a transição. E o Léo Paes, ele pode atuar tanto na lateral como aquele jogador mais avançado, como o Pesolano já usou ele em outras situações. Quem está jogando centralizado no momento é o Luvanor, né, mas o Edu tem números bons aqui na temporada, apesar desse jejum aí, que estão colocando uma pressão terrível em cima dele. E eu acho que nem precisa tanta pressão em cima dele não, porque eu acho que ele fez um bom papel até aqui na temporada e o Luvanor também tem correspondido. Então eu prefiro o Lincoln realmente centralizado. Porque quando o jogador começa a falar assim, ó, não, eu estou aí para onde o treinador quiser me colocar. Daqui a pouco o camarada está jogando na beirada de campo, não consegue resolver a parada, recua o cara para jogar mais no meio e a coisa não resolve. Então vamos lá, cada um na sua posição, bonitinho, sem essa de jogador polivalente, porque o cara para ser polivalente ele tem que corresponder e muito as funções da qual ele está disposto a fazer.